Sou filho de desenhista e desde criança eu tenho a memória do... Eu sempre com papel e lápis na mão. Papel, tinta, caneta, pintando carrinhos, desmontava os carrinhos para pintar. Minha diversão foi pintar e desenhar as coisas. Meus primeiros empregos foram trabalhando com estamparia, desenvolvendo desenhos e marcas para meias. Camisetas, depois que eu fiz o Senai Têxtil, eu comecei a fazer trabalhos para tecidos, tapetes, malhas, sempre reacionado à arte. Peguei uma fase difícil em que foi aberto o mercado para os chineses, então a indústria Têxtil quebrou geral, não tinha emprego em lugar nenhum. Eu tentei um monte de coisa até que caí dentro do estúdio de tatuagem para alugar numa sala para pintar capacete, pintar moto com aerografia. Aí uma coisa foi levando a outra, fui vendo o pessoal trabalhar, fui me interessando e com o tempo comecei a tatuar. Stripe começou na minha vida quando eu estava trabalhando com tatuagem nos Estados Unidos e nos finais de semana eu ia em encontros de carros antigos, de Hot Hot, que eu sempre gostei. Aí eu vi um pessoal pintando, me interessei, aí fui atrás, comprei tinta e pincel e comecei a fazer por conta própria. E aí chegou um cara na loja e viu um pinstripe que eu tinha feito, ele falou, quem que fez isso aí? Aí eu falei, foi o maior orgulho, bati no peito, ele falou, então para que tá uma merda isso aí, cara. Tá horrível, se você quiser aprender, eu te ensino, mas para de fazer isso que tá tudo errado. Falei, ótimo, me ensina então, cara. Aí ele foi lá, me buscou um dia, me levou na garagem dele lá, me mostrou todo tipo de pincel, tinta, me ensinou a fazer, perdeu o dia comigo lá. Me levou na loja, como comprar pincel, como escolher os pincéis, tintas, tudo. Quer dizer, foi um anjo que apareceu na minha vida, me ensinou tudo. Cheguei no Brasil no maior apetite de pintar tudo, oferecendo o pinstripe, mas ninguém sabia nem o que era o pinstripe. Isso há 13, 14 anos atrás aí. Aí devagarinho foi aparecendo um ou outro, fui indo em feiras, pintando carros para amigos, um ou outro, e assim foi. Então aí 14 anos na estrada, divulgando a arte. O legal é que os donos dos carros, das motos em geral, estão começando a soltar mais na nossa mão para a gente fazer o que a gente quer, deixar na nossa mão. No começo o pessoal fica meio inseguro, vai lá, não, puxa um pouquinho mais para cá, quer mandar no nosso trabalho. Daí eu já falo, meu trabalho já sou mandado de segunda a sexta, com tatuagem, já faço o que o cliente quer, deixa pelo menos eu criar aqui e fazer uma coisa que eu gosto. O processo de desenvolver o desenho na cabeça antes de colocar na peça é observar o objeto, observar a peça que você tem que pintar e para ver o que vai cair em harmonia com aquela peça. Então não adianta o cara me mandar uma foto do carro enquanto eu não ver, não tocar a peça ali, não ver o caimento que tem, é onde dá o brilho na peça, aonde vai aparecer mais o carro, enxergar o carro de longe para ver o que está pedindo. Não adianta um carro com 3, 4 lanternas, um monte de adesivo, um monte de cromado e colocar mais um pinstripe lá. Então vamos colocar em uma parte onde vai pedir atenção, senão vai ser mais uma coisa para poluir o carro. Sim, o pinstripe tem um campo gigante a ser explorado no Brasil. Quem pensa em pinstripe geralmente pensa em carro-moto, mas além de carro-moto, capacete, bicicleta, veículos em geral, tem a linha náutica, que é pouquíssimo explorado no Brasil, tem decoração de móveis antigos, restauração de móveis, instrumentos musicais, dá para personalizar, muita coisa, jaqueta de couro, sapato, acessórios, bolsas femininas, quer dizer, para onde você olhar, dá para trabalhar. Lógico, claro, respeitando cada linha, se é uma bolsa, não adianta você fazer uma coisa relacionada à moto, então vamos fazer um pinstripe relacionado com as linhas da bolsa. Mas o campo é gigantesco. Para você ter ideia, eu tenho um curso online, que eu comecei em janeiro desse ano, há menos de um ano, e eu já estou com 120 alunos, então a procura é gigantesca. No Brasil inteiro tem gente me ligando, procurando, pedindo pintura, o que eu faço? Eu não posso ir para o Amazonas. Então eu mando um cliente meu do Amazonas lá pintar, então isso está abrindo bastante espaço para todo mundo, não só para mim, mas para todos os pintores dessa área.